Vou pôr na bomba, me manda de ponta a ponta Depois desencontra Pra uma ficção gostosa que se abra a zona Relaxa gata, só fica à vontade, mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor, mas lembro das lutas, dos cor e das botas Vários que se perdeu no caminho, sozinho calculando a rota Mete as caras, diz que não deu sopa, eu entrei com os dois, sai na porta Hoje ela pede, faz a hora, chora, implora, não quer vir fora, cara Para da Milano, na estampa, pede pra fazer dançada Toda da goia, já tá criando em pena, tá filho errar Toda mal intencionada, só descido na varada Só de calcinha da vitória, cinquente, diz pra mim Gente forte, banca, amor, e que tá afim De uma vi que tão maluca, com preço, que pega dos reis que tu nunca viu Tudo da minha carteira, já entregou de bandeja, cai por a meu peca de mil Lado de esquina, um foguete, ela chupela, sempre na marquinha, um mil Em particular, ela só quer mostrar o que vende melhor, vende de ó, vende, vende Só quero te mostrar, eu não quero te provar Ai, mas nada, nada, eu só quero parar E tá tudo bem, cê joga na cara e tá tudo bem Cê gasta na multiversidade e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém E tá tudo bem, cê joga na cara e tá tudo bem Cê gasta na multiversidade e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém Me chama de amor só quando te convém Me chama de amor só quando te convém E tá tudo bem, cê joga na cara e tá tudo bem Obrigado.